Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020 e eu gostaria de compartilhar com exclusividade nesse canal a matéria que saiu ontem lá na imprensa americana publicação do Yahoo Finance, matéria assinada por Wayne Dugan. O título da matéria aí está dizendo que a analista da Uber, e se é analista da Uber, é suspeita a fala dele. Está comprometido até o pescoço com o Rebu com essa quadrilha da Uber. Analista da Uber espera que a proposta 22 da Califórnia seja aprovada com base nas últimas pesquisas. confesso que não vi pesquisa nenhuma, mas esse cidadão aqui, esse analista aqui, me aparece com uma. Antes de entrar na matéria, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o taxista Avelino César, taxista de Recife, extensivo aí aos demais taxistas da capital pernambucana. Gostaria de mandar um abraço aqui para o Peter também, taxista do Rio de Janeiro, extensivo aí para o grupo de WhatsApp, taxistas RJ ou taxistas Rio. Aí por falar em Rio de Janeiro, abriram aí mais um aplicativo de taxis, né? O Poupa Taxis. E eu já disse aqui que eu defendo aqui o Taxi Rio. E defendo um aplicativo nacional único. Mas como aí eles estão deixando a desejar, como o SP Tax lá em São Paulo, toda e qualquer proposta tem o meu apoio, desde que seja, para dificultar a vida desse aplicativo maldito chamado Uber e 99 também. Então, de certa forma, aí entre os taxistas do Rio de Janeiro, prevaleça o melhor, né? Então tem aí um Poupa Taxis que aí está nascendo aí no Rio de Janeiro. É um aplicativo regional. E vamos ver no que vai dar tudo isso. Eu defendo um único aplicativo a nível nacional. Porque senão o cliente vai ter que andar com uma sacola cheia de celular para poder ter tanto aplicativo de taxis assim. Mas vamos lá, boa sorte para todo mundo aí. Felizmente, para os investidores da Uber, um analista de Wall Street disse na quarta-feira ontem, né? Que os novos dados da pesquisa sugerem que a Uber pode se esquivar do vínculo de emprego no dia da eleição. Isso lá na Califórnia. Eles já gastaram cerca aí de 181 milhões de dólares. E essa discussão é apenas do estado da Califórnia. Não refere, não diz respeito ao resto do país. Porque os estados dos Estados Unidos têm a independência administrativa. Então, essa batalha que eles estão travando na Califórnia pode ser que tenham que travar nos outros estados também. Então, de qualquer maneira, não querem reconhecer o vínculo de emprego, né? Já disse aqui, volto a repetir, eles querem dar uma banana para os motoristas. O analista da Uber, de uma corretora aqui, chama Bofa, B-O-F-A Security, Justin Post, reiterou uma classificação de compra na Uber. Ele está recomendando comprar os papéis na Uber com um preço-alvo de 44 dólares. Ele está dizendo que o preço vai chegar a 44. E sendo que hoje está a 36, estava a 29. Por causa das malandragens do japonês, lá o Masayoshi Son do Soft Bank, que também está por trás dessa maracutaia aqui. Eles estão atolados até o pescoço e querem salvar o investimento deles. A Uber estava prestes a encerrar temporariamente seus negócios na Califórnia no mês passado. Se não fosse por uma decisão judicial de última hora, atrasando a aplicação do vínculo de emprego. De qualquer maneira, se não passar, vai ficar aí essa situação pendente para se resolver no futuro. Uma nova pesquisa publicada no Redfield e o Wilson, o Wilson, perdão, descobriu que 41% dos eleitores da Califórnia votariam sim na proposta 22, que é a proposta desses aplicativos malditos. Em comparação com 26% que votariam não. E 34% indecisos. Então, o jogo ainda não está definido. Isso aqui é uma hipocrisia do povo lá da Califórnia que quer andar baratinho e quer que o motorista se lasque, né? E, como eu disse, só vale para a Califórnia essa decisão. Isso poderia ser um grande catalisador para as ações da Uber subirem, né? Se a proposta não passar, é isso que eles querem para não perder o investimento deles. Esse analista aqui com pouca vergonha disse que a atualização financeira que o diretor financeiro da Uber, Nelson Schaie, esse caboclo aqui já tinha avisado que ia embora e não foi embora até hoje, apresentou uma conferência virtual para investidores na terça-feira, anteontem, sugerindo que as perspectivas da Uber estão melhorando. Não sei de onde ele tirou isso. esse canalha aqui está defendendo é o leite das crianças dele, né? Se ele é diretor da empresa, ele não vai falar mal dela. A Post, o analista, disse que espera que a proposta 22 seja aprovada na Califórnia em novembro. E, certamente, eles vão parar agora. Estou esperando que eles vão parar aí dia 13 de outubro até o dia da eleição para poder julgar lá os clientes contra os legisladores e contra essa proposta de vínculo de emprego. Os investidores não devem subestimar, essa aqui é a opinião do autor, os investidores não devem subestimar o impacto que a quantidade de gastos com publicidade poderia ter em bloquear o voto sim até o dia da eleição. Vamos ver o que vai dar nisso. Ah, e eu estou torcendo contra a proposta 22. Afinal de contas, esses aplicativos nada mais são do que empresas privadas de transporte e passageiros e tem sim que assumir os seus compromissos a trabalhistas com os seus motoristas. Se você gostou desse vídeo e dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal. Tenha um bom resto de quinta-feira. Muito obrigado. Obrigado.